Os moradores de Botelhos nunca tinham visto uma ação como essa. Alguns pensaram que as explosões vinham de foguetes e outros já imaginavam que eram assaltantes. Aí escutei uma explosão, um negócio brabo. Eu falei, mas estão exagerando também na coisa. Hoje de manhã eu fui descobrir que tinha sido essa... e eu pensava que era foguete mesmo. Eu acordei com barulho de tiros e explosões e logo desconfiei que algum dos bancos estava sendo assaltado. Aí o susto foi grande, né? Porque o que você vai encontrar agora de manhã, né? Isso. Então eu não sei agora como é que a gente vai fazer aqui. Não tem jeito mais. Nós não temos mais segurança nenhuma em lugar nenhum. Pá, 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 pá. Uma meia hora. Abrientando. E uns de moto correndo pra rua, rua, arriba aí. Entendeu? E... e fazer o que? Que hora que foi mais ou menos? Foi duas horas. Nunca vi isso aqui em Botelhos. Aqui era a cidade pacata, a cidade de... que todo mundo é amigo de todo mundo. Nós nunca vimos isso. Só escutei os barulhos e falava que aconteceu alguma coisa. De lá onde eu moro, que é longe ainda, escutei a mesma coisa que está de perto lá. A mesma coisa que está lá perto. Ao todo foram seis explosões de bombas nos caixas eletrônicos de duas agências bancárias, Banco do Brasil e Cicobi. Três estabelecimentos comerciais vizinhos aos bancos foram alvejados por tiros e tiveram vitrines e até as paredes destruídas. Segundo informações da Polícia Militar, depois de uma denúncia feita através do 190, os policiais foram até o local das explosões e perceberam a ação dos bandidos. Nós recebemos a informação pelo 190 de dois veículos suspeitos adentrando a cidade. De imediato, a equipe aí, em segurança, conseguiu se estabelecer num trajeto aqui e visualizou os marginais iniciando a ação aqui no Banco do Brasil. Estabeleceu-se aí um protocolo de segurança e dentro desse protocolo aí a gente aguardou a composição de efetivo para poder vir aqui. Nesse tempo, foi cerca de meia hora aí os indivíduos espalhados por vários pontos da cidade, inclusive aqui, além da região da avenida, em outros pontos na entrada da cidade, para evitar que a polícia retomasse a força. Ainda, segundo a PM, a ação foi feita por cerca de 15 homens fortemente armados. As duas agências sofreram danos estruturais, sendo que o dinheiro foi levado somente do caixa eletrônico do Banco do Brasil e ainda não se sabe qual montante. O Banco do Brasil teve um dano estrutural considerado. No Banco do Cicobi também teve um dano relevante, mas do Cicobi não foi levado nada em valor, apenas do Banco do Brasil que estão ainda catalogando o que foi levado lá ainda em termos de montantes pecuniários. Vários tiros foram disparados, atingindo a iluminação pública e três lojas. São três comércios atingidos, luminárias da iluminação pública também atingidas, então, inconsequentes, disparo para qualquer lado, não pensam nas vítimas que podem causar. Então, foi uma ação que acabou gerando um certo temor na cidade. Na população que é ordeira, que não está acostumada com esse tipo de delito e muito menos com marginais desse tipo aqui na nossa cidade. A polícia recolheu as cápsulas das armas utilizadas na ação e identificou os veículos. Essa não é a primeira vez que esse tipo de roubo a banco acontece em botelhos quase na mesma época. No começo do ano, 6 de janeiro, teve uma explosão aqui, ficou, está em fase de inquérito também por parte da polícia civil. A gente não sabe se tem ligação às mesmas quadrilhas, mas a gente acredita aí que dentro do final de ano há muito indulto, muita concessão para quem está preso e essas pessoas saem, a maioria sai com vontade de delinquir para levantar capital para as suas organizações criminosas e acham, talvez nas cidades menores, essa vulnerabilidade para tentar levantar capital. Agora, depois do susto, os moradores esperam que os assaltantes sejam apanhados. Vou esperar de pegar, se essa fase não pegar, nós vamos enrolados. Então, não tem jeito de nós ter nada a mais, né? A gente não pode ter nada a mais. Mais segurança. Aqui nós estamos precisando de segurança. Segurança para cuidar de nós aqui, porque aqui nós estamos sem segurança. Eu sou bem equipado e o governo não faz nada para ajudar o povo da cidade, né? Então está difícil, né? Muito difícil para o povo, né? Mas fazer o quê? Só Deus para guardar. Olha, o que a gente espera é que o governo coloque mais efetivo, mais efetivo, equipe melhor a polícia, porque a polícia não está muito equipada igual aos miliantes, aos bandidos. A nossa preocupação, primeiro, é a vida. Sempre foi a vida. A polícia militar, obviamente, protege todas as instituições concebidas, mas, em primeiro lugar, a vida. Então, graças a Deus, não tivemos ninguém ferido, não tivemos nenhum incidente, apenas um susto na população. E nós sempre vamos tentar aí proteger a população de Botelhos dentro daquilo que a gente pode fazer. dentro daquilo que a gente pode fazer. E aí 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 Obrigado.